Na Serrinha, a primeira chance do Goiás foi com Vinícius Lopes, mandou pra fora. A Aparecidense respondeu com Adriel pegando de primeira, por cima, e quando Albano chegou chutando, Tadeu apareceu salvando o Goiás. Albano tentou mais uma de fora da área e Tadeu continuou trabalhando duro. A Aparecidense insistiu no ataque, Robert ainda acertou o travessão. Em seguida, David Duarte puxou Alex Henrique, levou o segundo amarelo e foi expulso. Então a Aparecidense partiu pra bola alçada e Albano, agora livre, mandou pro gol, 1x0. No lance seguinte, o Goiás foi pra cima com Figueira, tentou o drible e foi derrubado na área, pênalti. Vinícius Lopes bateu e fez o gol de empate. A Aparecidense ainda buscou a vitória, mas a bola não entrava e Tadeu ainda precisou sujar o uniforme pra garantir o resultado. Final 1x1.